Fala aí youtuber, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, no vídeo de hoje A gente estaria ensinando a vocês como Colocar capa de vídeo aí no Seu vídeo do youtube O inscrito tava pedindo, então Eu vou trazer o vídeo aqui galera E antes de começar o vídeo Eu quero falar pra vocês, deixarem o seu like Se inscrever no canal e ajudar A gente a bater a meta de 200 inscritos Falta 5 inscritos galera Pra bater 200, então ajuda E antes também Passa no canal do nosso amigo O link do canal dele Tá aí na descrição Então sem mais relações, bora pro vídeo Então primeiramente pessoal Você vai ter que estar instalando O youtube studio Sim galera, youtube studio É só pesquisar, youtube studio E aí vai estar aparecendo Esse aplicativo, então galera Vamos entrando nele Eu vou Coisar uma coisa aqui Vamos por exemplo Esse daqui Galera Então É apertar no lápis aqui Aí a gente Ó Vamos voltar aqui A gente escolhe o vídeo Você manda pro youtube Aí você vem aqui Aperta aqui E agora galera Você vai ter que apertar Nesse lapisinho Aqui em cima Tá vendo Ó Estar vídeos Informação básica Debaixo Aqui o lapisinho Aqui galera Aí ó Essas fotos que estão no vídeo Que você vai ter que escolher Entendeu Aí o nome do nosso amigo Que tá aí na descrição É esse canal aqui galera Ó Mas nós vamos Nós vamos escolher ó Alterar foto Vai aparecer pra você mudar a foto Aqui galera E aí você pode escolher a foto Por exemplo essa Só você apertar na foto Ó Eu escolhi essa daqui Mas galera Eu vou Deixa eu ver aqui Deixa eu ver imagens Eu vou em imagens aqui Não Não tá aqui Vamos precaste Não Crenxotes Também não A gente vai procurando Aqui galera Por essa foto aqui Então galera Põe ambos A gente salva Apertou em salvar Ali em cima ó É aqui galera ó Salvar Só que depois você muda Alguma coisa Aí tem isso Aí galera Você põe a descrição Põe se é público Ou não Ai que bu Então galera Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like E não esqueça De se inscrever No canal Que todo Quase Às vezes Uma vez por mês Ou até Às vezes Todos os dias Ou uma vez por semana Galera Estarei trazendo o vídeo Porque tem Eu Tô sem ideia Mas é só comentar aí galera Por favor Comenta o que vocês querem Que eu traga Pra ensinar vocês também Então Falou Youtuber Fui Tchau Tchau